Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora?